O Fusquinha pode voltar às ruas mais moderno ainda este ano. A Autolatina informou hoje ao presidente Itamar Franco que tem condições de produzir o Fusca. O que você acha da provável volta do Fusca a ser fabricado aqui no Brasil? Se voltar vai ser uma ótima, quero um excelente carro. O presidente da Autolatina, Pierre-Halan Smith, atendeu ao pedido do presidente Itamar e apresentou uma proposta para a volta do Fusca, mas impôs uma condição. O novo Fusca voltaria mais moderno com catalisador para diminuir a poluição, vidro laminado, banco com apoio para a cabeça e a médio prazo teria injeção eletrônica. Ele está de volta, sete anos depois. Vem com poucas modificações. Ganhou catalisador, perdeu os frisos e agora tem para-choques na mesma cor da carroceria. Fusca 94, o sucessor do Fusca. O álcool e a gasolina. Fala galera, sou Guilherme Augusto, garagem EPS Antigos. Hoje viemos gravar para vocês aqui mais uma raridade. E esse aqui é raridade, hein? Estão reconhecendo qual que é aqui ou não? Esse é o carro mais conhecido no mundo. Vamos parar aqui agora e mostrar o carro com os detalhes aí para vocês. Valeu! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Para quem é bem conhecedor também, sabe que Itamarca cada time mais difícil de encontrar um e nessa cor ainda, no vermelho esporte. Esse carro é de um grande amigo nosso. E emprestou aqui para a gente mostrar o carro. E ele é praticamente todo original, exceto os para-lamas que foi retocado. Uma curiosidade sobre o Fusca. Ele teve seu retorno definido em 25 de janeiro de 1993, após uma reunião do ex-presidente Itamar Franco com o presidente da Alto Latina. Vocês podem observar que ele marca o AL de Alto Latina. Em 23 de agosto de 1993, a produção recomeçou. Vendido na época pelo preço de 700 mil cruzeiros, equivalente a 7.200 dólares por aí. O Fusca Itamarca tinha pequenas mudanças em relação ao modelo de 86, vendido como modelo de 94. O clássico da Volkswagen empregava pneus radiais. 1,6580 era o 15. As rodas já não tinham mais travas para calotas, e sim os famosos copinhos. Os bancos com apoio de cabeça ajustáveis. O volante macio era o mesmo do Gol. O espelho interno era removível, com impacto. E as dobradistas e maçanetas ficaram mais resistentes. Os instrumentos eram os mesmos de 86, como velocímetro, nível de combustível e relógio analógico. Relógio analógico, né? O RCA era um item de luxo, que vinha aí nos códigos 1, 2, 3. E também de série no Série Ouro, né? 96. O Fusca Itamarca também chamava atenção pelos para-choques com lâminas na cor da ferroceria. O clássico renascido vinha ainda com uma faixa fina em verde e amarela, percorrendo toda a lateral do carro. Tinha as cores sólidas bege arena, azul saturno, branco star, preto universal e vermelho esporte. Como esse exemplar que estamos mostrando hoje. Um logotipo colorido fazia parte do visual. É isso aí. Toda semana vídeo novo para vocês e muitas raridades aqui vamos mostrar. Valeu! Não se esqueça, se inscreva no canal, ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Valeu! Até a próxima! Tchau! 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.